Aos amantes da música sertaneja, é com pesar que informamos que o cantor João Carreiro faleceu hoje, após lutar contra complicações após a cirurgia. Infelizmente, eles nos deixou, sua partida deixa um vazio imenso na música sertaneja. Ele sempre representou aí a música caipira, a viola. Uma das vozes mais conhecidas de Mato Grosso do Sul. Estava internado em estado grave, lutando pela vida após passar para o procedimento de colocação de válvula cardíaca nesta quarta-feira. O músico estava internado em estado grave e a informação foi confirmada pelo empresário do artista, dizendo que realmente ele não resistiu e veio ao óbito, infelizmente. Galera, a gente pede orações aí à família. Que dê forças e que Deus o receba em um bom lugar. Fica aqui nossa homenagem ao João Carreiro, eterno rústico, bruto e sistemático da nossa atualidade. Vai com Deus, meu irmão! Fica aqui nossa homenagem ao João Carreiro. Fica aqui nossa homenagem ao João Carreiro. Aqui é a pedra preta, caralho! Volta pro meu coração Volta pro meu coração